O treinamento da sexta pela manhã no Barradão teve apenas um rachão entre os atletas. O time, ao que parece, estava definido na quinta-feira. No coletivo, o técnico Wagner Benazzi mudou a formação. Colocou três zagueiros, Jean, Maurício e Gabriel Paulista. Nino e Fernandinho são os laterais, enquanto que no meio de campo, Preto, Zé Luiz, Gilberto e Felipe atuaram juntos, municiando Neto Baiano, atacante e isolado. Só que isso ainda pode mudar. Benazzi poupou o lateral Léo e o atacante Fábio Santos, esse que deve ser titular. Acho que o Vitória é um clube hoje saneado, é um clube hoje que qualquer um queria estar aqui dentro, porque é um clube que não tem problema financeiro, não deve nada a ninguém. E nós pegamos o clube realmente no bagaço e hoje realmente o Vitória é um clube equilibrado. Independente de sério, o Vitória está um clube equilibrado. Então o problema é sair dentro de campo, realmente a gente precisa dar o resultado, certo? Nós realmente falhamos em alguns jogos por falhas nossas, falhas individuais nossas. Nós, vamos dizer assim, perdemos o jogo para nós mesmos. Mas os jogadores, eu acho que o Vitória, qualquer um queria ter o plantel que o Vitória tem hoje.